Tô aqui no Residencial Forest Hills e eu quero que você conheça esse empreendimento, sabe por quê? É muito importante qualidade de vida pra sua família. Imagina a criançada brincando na rua. Hoje em dia tá cada vez mais raro, né? Aqui, esse sonho vira realidade. É um condomínio fechado de casas. Casas de três dormitórios com uma suíte, ou se não, quatro dormitórios com duas suítes. 127 metros quadrados ou 220 metros quadrados de área útil. Ou seja, uma bela casa, uma senhora casa. Aqui você tem segurança, tem lazer, muito lazer completo. Sauna, cinema, fitness, sala de jogos, piscina, churrasqueira, quadra poliesportiva, salão de festas, playground, proteção perimetral pra pedestres e carros. O que significa isso? Segurança, tranquilidade pra você. Realizar esse sonho, resgatar o que era bacana. Brincar na rua, criançada aí, ter saúde, fazer esporte. É isso que você encontra aqui nesse empreendimento Residencial Forest Hills. Tá aqui esperando por você. Ah, inclusive tem quantidade. Comodidade do lado do Pátio Guarulhos, o novo shopping aqui, do lado do Sonda. Tudo que você precisa pra ter qualidade de vida e comodidade, você encontra nesse empreendimento. Endereço tá aqui, ó. Avenida Benjamin Harris, Honeycourt, 2399. Telefone, você tá vendo aí na tela. Venha conhecer, venha fechar negócio. Os caras são bons de negócio. Tô esperando por você aqui no Residencial Forest Hills. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.